Tudo pode acontecer, e eu tô aqui com o Buddy, que teve essa grande missão de escolher entre os dois finalistas que eram, cara, dois grandes copenteiros, né? A Marcia e o Rick. E é óbvio que a minha primeira pergunta só pode ser, por que o Rick? Bom, você sabe o que foi? Isso foi abaixo do último bolo. Na verdade, a escolha foi realmente baseada no último bolo. Porque durante toda a competição, ambos os participantes tiveram altos e baixos. Triunfos e fracassos. Então, quando chegou a esse último caleiro, eu só pensava que, para o carnival, o Rick se parecia mais como um bolo. E quando chegou na última escolha, no último bolo, ele achou que o bolo do Rick realmente parecia mais um carregórico de carnaval, realmente. E foi realmente cerrado, por que a Marcia é incrível. E ele acha que essa não é a última vez que ele trabalha com a Marcia, não. Então, foi um final incrível e toda a competição foi muito empolgante, realmente. É verdade, gente. Se eu só apresentar aqui a Paulinha, que é a nossa... é a voz, né? A voz pro Buddy. É, a voz pro Buddy aqui. Ela sempre faz pra todo mundo aqui na Record. E é legal, a gente fez isso agora no ao vivo, porque fica mais fácil. Enquanto eu tô falando com vocês, ela tá traduzindo pra ele. Não fica um samba do crioulo doido, entendeu, gente? Pois é. Eu tive a impressão também que nessa escolha, teve também um todo, um histórico que contou muito. Não, não só o bolo final. Bom, você sabe, eu quero dizer, durante a competição, Rick e Marcia são incríveis, talentosos, em tantas formas diferentes. Ambos confeiteiros, tanto o Rick como a Marcia, são realmente muito talentosos e foram muito bem durante toda a competição. E, um, você sabe, foi uma combinação para mim. Foi, você sabe, o crescimento, ver o crescimento através da competição. Rick realmente cresceu através dessa competição. E foi uma combinação também. E ver o crescimento, o crescimento do Rick durante toda a competição, a trajetória de todos os participantes, isso pesou muito. Listen, isso foi, out of any that I had to choose, was the hardest I ever had to choose. E de todas as escolhas que ele já teve que fazer, ele falou que foi uma das mais difíceis que ele já teve que fazer. Porque foi realmente muito cerrado. Mas, olha, em última instância, ele acha que todos são realmente vencedores. Eu acho que só de estar lá naquele palco, ao lado do Buddy, já significa que você já é um vencedor, né? Sem dúvida. Agora, tem a chance, assim, você se surpreendeu muito, em muitas entrevistas você disse isso, você se surpreendeu muito com os confeiteiros brasileiros, com o nível dos confeiteiros que estavam ali. Tem alguma chance de alguns deles aí serem chamados a um dia trabalhar na Carlos Bakery nos Estados Unidos ou no Brasil? Olha, ele vai contar a verdade. Alguns dos participantes que participaram da versão americana do show, que não ganharam, acabaram sim trabalhando na Carlos Bakery com ele. Legal. Eu não estou fazendo nenhuma promessa. Mas veja bem que isso não é uma promessa. Mas, eu acho que esse show é um ótimo modo para eu ver o talento e ter um sentimento para as coisas diferentes que estão acontecendo. Mas, ele acha que o show é um mecanismo muito bacana para ele conhecer talentos e saber o que está acontecendo por aí também. O que de mais especial, de mais importante e querido, assim, você vai levar daqui, desse Batalha dos Confeiteiros Brasil? O que você vai levar de mais especial? O que você vai levar de mais especial? Bom, você sabe, há tantos, tantos. Mas, se eu tivesse escolhido um, provavelmente o meu favorito foi o primeiro. O primeiro, o que? O primeiro, o que? O primeiro, o que? Ah, ok. Ele disse que foram tantas as memórias, é bem difícil, mas que ele tivesse escolhido um, foi o primeiro bolo que venceu. Mesmo. E ele quer falar por quê? Porque eu lhe disse para fazer um bolo que representasse o nosso país, o Brasil. E, normalmente, quando você vê a competição, a primeira, não vai tão bom como deveria, mas eles mataram. E, olha só, normalmente o primeiro bolo da competição não vai tão bem assim quanto deveria, né? E, no primeiro, eles já arrebentaram. É verdade, Buddy, tenho que me despedir mais uma vez. E o Brasil te ama. Obrigado, obrigado. Obrigado, muito. Gente, é isso, Buddy. Triste esse despedir de você, viu? Boa noite. I'm so sad to you. Bye, bye. We'll see you next season. Yes. Próxima temporada. Próxima temporada.